Música Amigos da VNV TV, gente que permite que o caminho da graça esteja entre as nações, nós vamos voltar para uma expedição com voluntariado específico à África, na missão Fabricando Esperanças. Missão que se dará tanto no Senegal quanto na Nigéria. Nesses lugares, simultaneamente, nós trocamos os ambientes de acolhimento infantil, ampliamos os espaços, alugamos desde o meio do ano passado, com recursos levantados até o fim do ano passado, dois novos lugares. Em Senegal, um prédio de quatro andares, que agora vai receber 50 crianças. E na Nigéria, um condomínio novo, de nossa administração exclusiva. Queremos levar para lá voluntariado específico, com projetos que possam ser perpetuados lá. Voluntariado específico, capaz de mudar a engenharia e a disposição da arquitetura dos espaços, para que as crianças, então, vivam um centro de acolhimento o melhor possível, com toda a excelência que nós estamos acostumados a dar. Entretanto, para embarcar nossos voluntários para lá, não são todos que têm posses que os permitam ir, afinal de contas, gastam-se R$ 7.500,00, para cumprir todos os trechos aéreos até nosso destino final. Por isso é que eu vim fazer um apelo aos que vão, mas os que vão nunca irão se não houver os que enviam. E eu vim pedir a você, dentro de suas possibilidades, que seja um daqueles que nos envie ao campo missionário. Se você pretende fazer isso, faça por um sítio específico. Quem ali depositar qualquer recurso, a gente já sabe que é para essa finalidade. É no www.lojadocaminho.com Eu não pediria nenhum de nós aqui no Caminho da Graça, qualquer recurso, se fosse em função de nós próprios. O que a gente quer é poder reencontrar nossos pequeninos. Eles estão morrendo de saudade de nós, e nós toda noite sonhando com eles. Eu espero que você participe. Esse é um privilégio. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto